Vendi o meu cavalo, a rei e a cela Vaguei a boiada, fechei a cancela Deixei o meu cavalo e a esposa dela Eu fiz tudo isso só pra casar com ela Acreditei naquele falso amor Fez tantas promessas, depois me deixou Hoje tô largado sem eira nem beira Sem lar, sem patrão e sem minha família Eu vivo perdido, sem rumo na vida E tudo por causa de uma bandida Acreditei naquele falso amor Fez tantas promessas, depois me deixou Ei, minha raqueira, mano do meu Brasil Isso é arreio de ouro, meu tchê-tchê-tchê Pá! Ô, tchau! E agora tô no mundo pra sempre despeio E pra dar conselho pra quem age assim Não deixe seu lar, seu patrão, sua casa Não vá em conversa de mulher ruim Acreditei naquele falso amor Fez tantas promessas, depois me deixou E agora tô no mundo pra sempre despeio E pra dar conselho pra quem age assim Não deixe seu lar, seu patrão, sua casa Não vá em conversa de mulher ruim Acreditei naquele falso amor Fez tantas promessas, depois me deixou Ei, meu tchê-tchê-tchê 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 Sou raqueiro afamado, puxador de boi valente Onde tem festa de gado, com certeza eu tô na frente O meu nome é respeitado, tem a munheca potente Se tem mulher e forró, a festa fica melhor Traz cerveja e aguardem Olha que o boi tá na pista, teu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama Olha que o boi tá na pista, teu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama Ceará e Piauí, Pernambuco e Maranhão Paraíba e Alagoas, eu sempre fui campeão Tem o Rio Grande do Norte, a Bahia é tradição Vastejada em Serrinha, conquistei a baia minha Derruba do bolo no chão Olha que o boi tá na pista, teu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama E o boi tá na pista, teu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama Arreio de ouro e busca ferro, olha lá Mas quem já vê o esporte desse povo é um brasileiro Tate, corró e mulher, cavalo, gado e raqueiro Eu sempre fui o primeiro e não levo desaforo No lobo do meu cavalo, com meus arreio de ouro Conquisto o Brasil inteiro Olha que o boi tá na pista, teu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama Mas é que o boi tá na pista, teu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama Olha que o boi tá na pista, teu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama O boi tá na pista, teu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama Ei, eu, eu, eu Ei, eu, eu Ei, eu, eu Ei, eu, eu Olhei quando eu te avistei Senti que me apaixonei Amor me é moço e amei Com esse teu lindo olhar Amor me é moço e amei Com esse teu lindo olhar Teu sorriso encantador Tem a essenciada flor Mulher, você é o show Qualquer canto que chegar Mulher, você é o show Em qualquer canto que chegar Eu me envolvi com teus encantos Por ti já derramei pranto Ô mulher de um rosto santo Que tem me feito chorar Ô mulher de um rosto santo Que tem me feito chorar Mas eu te amo, meu amor E um beijinho eu te dou Meu coração linda flor Só nasceu pra te amar Meu coração linda flor Só nasceu pra te amar Mulher, quando eu vi você Me apaixonei Me apaixonei sem querer O que eu posso fazer Pra poder te namorar O que eu posso fazer Pra poder te namorar Mas é a deusa dos meus versos Rainha, minha universo Pare um pouco, amor Te peço Deixa eu te namorar Pare um pouco, amor Te peço Deixa eu te namorar Vai, minha raiqueira Amando meu Brasil Isso é arreio de ouro Busca a fé, meu tchê, tchê, tchê Mas mulher com perfil seu O mundo ainda não nasceu E se nasceu já morreu Pra não poder te imitar E se nasceu já morreu Pra não poder te imitar Vai, minha raiqueira Vai, minha raiqueira Vai, meu raiqueira Vai, minha raiqueira É arreio de ouro Busca a fé, meu tchê, tchê, tchê Eu sou um velho raqueiro Destinido do sertão Amancei cavalo bravo Derrubei touro na mão Sou da terra do canchaço Adepto de lampião Faço parte da história Do chapéu e do gibão Nasci lá no pé da serra Mas não nego meu torrão Eu conheço o meu nordeste Com a palma da minha mão Seguidor de seu Luiz Eterno rei do baião Faço parte da história A história do chapéu e do gibão Hoje moro na cidade Mas guardo a recordação Quando levava boiada Pra beber no ribeirão As cantigas de aboço As corridas de morão Faz parte da história Do chapéu e do gibão Tenho alma de poeta Deus me deu inspiração Pra matar minha saudade E cantar o meu sertão Meu sangue é de sertanejo E dedico essa canção A quem faz parte da história Do chapéu e do gibão Eu sou um velho raqueiro Destimido do sertão Eu sou um velho raqueiro Destimido do sertão Eu sou um velho raqueiro Eu sou um velho raqueiro Destimido do sertão Eu sou um velho raqueiro Destimido do sertão Eu sou um velho raqueiro 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 Foi embora e eu fiquei na solidão Deixei meu gato, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, raquejadas e currutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Vem, que xarrei de ouro e busca a fé em meu tchê, tchê, tchê Deixei meu gato, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, raquejadas e currutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Eu não pensei que essa mulher fosse assim Fez jurar de amor pra mim, mas foi tudo falsidade Depois que usou e acabou com meu dinheiro Deixou sozinho um vacano, numa da triste saudade Deixei meu gato, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, raquejadas e currutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gato, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, raquejadas e currutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos bares dessa vida Me entregando a bebida pra esquecer a minha dor Sem ter amigos, sem padrão, tô desprezado Sou vaqueira e acabado por causa de um falso amor Deixei meu gato, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, raquejadas e currutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gato, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, raquejadas e currutelas Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Manha, raquejadas e currutelas Mulher bonita, não se apasse de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu jardim Só Deus consegue explicar De onde vem tanta beleza Charmosa no jeito de andar Então linda igual a natureza Exala o perfume da flor A pura essência do amor Que supera em qualquer beleza Mulher bonita, não se apasse de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu jardim Mulher bonita, não se apasse de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu jardim No chão por onde ela pisa Se transforma em passarela Os flecha e os flecha, se voltam todos pra ela Mulher bonita, não se apasse de mim Mulher cheirosa, a rosa do meu jardim 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 Gustavo Gravações Gustavo Gravações O Moral de Trancoso, Bahia Mulher cheirosa, a rosa do meu jardim A alô caixão, traga mais uma gelada No sol coloque a toada Mais bonita do CD Eu vou sofrer, minha cama na bebida A mulher da minha vida Eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela Tento e não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado e não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só quer me fazer chorar, te dar em bar vou beber Quero dizer pra você, mulher malvada Rainha das vaquejadas, eu vou esquecer você Sei que não vê que só ando preocupado Sem você tá do meu lado, aumentar mais meu sofrer Eu vou beber, dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão, um dia eu posso esquecer Do que você stay um dia evilt modelo No chão, um dia vai lindo Um dia eu posso esquecer Eu vou me Foundation Segura um dia polo Sofaz Que no decorrer do mundo Se você tá do meu lado, eu posso Quero dizer pra você Isabela, você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber e a noite eu vou dormir De tanto pensar em ti, durmo e sonho com você Essa canção ofereça a Isabela Me apaixonei por ela, rainha meu bem querer Por que você me maltrata tanto assim De tanto pensar em ti, durmo e sonho com você Por que você me maltrata tanto assim De tanto pensar em ti, durmo e sonho com você Por causa dessa mulher Tô num beco sem saída Minha vida é mal vivida Porque ela não me quer Feito romero sem fé Vivo no mundo jogado Pensando nela e chorando Pense no vaqueiro apaixonado Pensando nela e chorando Pense no vaqueiro apaixonado É arreio de ouro, raqueiro É arreio de ouro, raqueiro Sou tanta mulher no mundo Mas eu só me lembro dela Não consigo esquecer ela Esse amor tão profundo Não esqueço só um segundo Nesse amor tô amarrado Outra mulher eu não quero Pense no vaqueiro apaixonado Mas outra mulher eu não quero Pense no vaqueiro apaixonado Mas quando vou pra vaqueirada E vejo ela me aplaudindo Sorridente me assistindo Sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado O tropão que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado O tropão que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado Quando vou pra vaqueirada Vejo ela me aplaudindo Sorridente me assistindo Sentada na arquibancada Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado Me sinto realizado O troféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado O troféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado Tchau! 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 Lá, 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 Lá Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor Meu nome é vaqueiro e eu sou nordestino E desde menino conheço esse chão Não nega o torrão porque eu sou brasileiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Não nega o torrão porque eu sou brasileiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor De pele queimada com chapéu nos olhos Às vezes me dói essa seca em meu chão Mas meu coração é forte e guerreiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Mas meu coração é forte e guerreiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor Isso é réu de ouro e buscar fé, meu tchê-tchê-tchê A minha riqueza é o meu alazão Chapéu, chapéu e jibão e o laço afilhado Pra correr morão, ele é muito ligeiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Pra correr morão, ele é muito ligeiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor A minha fraqueza e o meu desespero Eu olho a parceiro da filha do patrão No meu coração deu um tiro certeiro Fez esse vaqueiro sofrer de paixão No meu coração deu um tiro certeiro Fez esse vaqueiro sofrer de paixão Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor Meu nome é vaqueiro, orgulho e amor Tchau E se arreio de ouro em buscar fé, raqueiro E se arreio de ouro em buscar fé, raqueiro firme Tchau E se arreio de ouro em buscar fé, raqueiro de ouro em buscaio Eu tô ouvindo tanta vaquerama Eu tô ouvindo tanta vaquerama Pra vaquejada e pra cavalgada Selo camarão e ué para a boiada Tô convidando a vaquerama Tô convidando a vaquerama Pra vaquejada e pra cavalgada Selo camarão e ué para a boiada Selo camarão e ué para a boiada Selo camarão e ué para a boiada Na Bahia, seja de Palagoa No Pernambuco só tem gente boba De lá por cima o pará de uma pessoa Capim da grande e o frio garoa Lá tem cavalo que vaqueiro voa Lá tem cavalo que vaqueiro voa Tô convidando a vaqueirama Tô convidando a vaqueirama Pra vaquejada e pra cavalgada Sela o cavalo e prepara a boiada Sela o cavalo e prepara a boiada Sela o cavalo e prepara a boiada Isso é reio de ouro e busca pé Tô convidando a vaqueirama Do meu Brasil, zizinho Tô convidando a vaqueirama Tô convidando a vaqueirama Pra vaquejada e pra cavalgada Sela o cavalo e prepara a boiada Sela o cavalo e prepara a boiada Sela o cavalo e prepara a boiada No Ceará vou chegar preparado E em Natal tem vaqueira famado No Piauí já fui premiado No Maranhão eu sou respeitado Vaqueiro bom nunca sai derrotado Vaqueiro bom nunca sai derrotado Tô convidando a vaqueirama Tô convidando a vaqueirama Pra vaquejada e pra cavalgada Sela o cavalo e prepara a boiada Sela o cavalo e prepara a boiada Sela o cavalo e prepara a boiada Tô convidando a vaqueirama Tô convidando a vaqueirama Pra vaquejada e pra cavalgada Sela o cavalo e prepara a boiada Sela o cavalo e prepara a boiada Sela o cavalo e prepara a boiada Isso é réu de ouro e mosquinha, Raquel É convidando a vaqueirama De todo o meu Brasil Pra vaquejadas e pras cavalgadas Tô convidando a vaqueirama Gustavo Gravações O Moral de Trancoso Bahia Isso é réu de ouro e buscá-pelho Tchê-tchê-tchê Oh, paixão Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Mas toda vez que passo ela tá na janela E quando olho pra ela não dá pra negar E todo mundo sabe que todo mundo sabe E todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração me entrega no primeiro olhar Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Se passo numa praça encontro uma flor Me lembra o nosso amor e o perfume dela Toda mulher que vejo me lembra você Seu rosto na TV De um atrito e novela Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Até meu telefone mandei bloquear Quebrei meu celular pra deletar seu nome Tô fugindo de mim Tô fugindo de mim pra não te encontrar Que eu não vou suportar te ver com outro homem Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Distância e cachaça não vão resolver Não dá pra esquecer amor mal resolvido Brincar com o coração Brincar com o coração Brincar com o coração lutar contra a razão Achar que está ganhando quando está perdido Mudei de endereço de casa e de rua Só pra te esquecer Só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Oh, paixão Isso é rei de ouro e busca a fé em meu tititi Você não quer ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade E eu não reto o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio, alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um abrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou Criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Mas por que o caipira O caipira na cidade Do sertão senti saudade Perto do gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Mas por que o caipira na cidade Do sertão senti saudade Perto do gosto de viver Oh, paixão Isso é rede ouro em busca Pai, meu tchê, tchê, tchê Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, branco, alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com a vida simples de um abrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou Criar meus filhos Me aceito E como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Mas por que o caipira na cidade Do sertão senti saudade Perto do gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o amor que sinto por você Mas por que o caipira na cidade Do sertão senti saudade Perto do gosto de viver Nem mesmo o amor que se não quer Olha que eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada, só quero a mulherada Eu vou pra vaquejada, eu sou o rei da mulherada Mas é hoje que se abrindo e a galera aplaudindo Derruba o boi no chão, levanta o poeirão Cavalo e vaqueiro vão correndo coladinho Nos braços da minha nega, eu me derreto todinho Eu vou pra vaquejada, correr, boi, toma gelada Não quero batisteira, só quero a mulherada Eu vou pra vaquejada, correr, boi, toma gelada Não quero batisteira, eu sou o rei da mulherada Olha que eu vou pra vaquejada, correr, boi, toma gelada Não quero batisteira, só quero a mulherada Eu vou pra vaquejada, correr, boi, toma gelada Não quero batisteira, eu sou o rei da mulherada Olha que eu vou pra vaquejada, correr, boi, toma gelada A banda vai tocando e a gente tomando mer Eu tô mandando alô, apetito, meu amor Hoje eu ganhei o troféu E ela também me ganhou Olha que eu vou pra vaquejada, correr, boi, toma gelada Não quero batisteira, só quero a mulherada Eu vou pra vaquejada, correr, boi, toma gelada Não quero batisteira, eu sou o rei da mulherada Olha que eu vou pra vaquejada, correr, boi, toma gelada Não quero batisteira, só quero a mulherada Eu vou pra vaquejada, correr, boi, toma gelada Não quero batisteira, eu sou o rei da mulherada Isso é reio de ouro e busca fé, meu tchê-tchê Olha que eu vou pra vaquejada, que eu revoito a margelada Não quero batisteira, só quero a mulherada Eu vou pra vaquejada, que eu revoito a margelada Não quero batisteira, eu sou o rei da mulherada Olha que eu vou pra vaquejada, que eu revoito a margelada Não quero batisteira, só quero a mulherada Eu vou pra vaquejada, que eu revoito a margelada Não quero batisteira, eu sou o rei da mulherada Depois da pegada e foi, a gente vai pegar a mulher A banda vai tocando e a gente tomando mer Cantor mandando alô, a pedido do meu amor Hoje eu ganhei o troço, mas ela também me ganhou Olha que eu vou pra vaquejada, que eu revoito a margelada Não quero batisteira, só quero a mulherada Eu vou pra vaquejada, que eu revoito a margelada Não quero batisteira, eu sou o rei da mulherada Olha que eu vou pra vaquejada, que eu revoito a margelada Não quero batisteira, só quero a mulherada Eu vou pra vaquejada, que eu revoito a margelada Não quero batisteira, eu sou o rei da mulherada Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro Cuida da sua fazenda, da sua família e do gado leiteiro Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro padrão Cuida da sua fazenda, da sua família e do gado leiteiro Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro Cuida da sua fazenda, da sua família e do gado leiteiro Vaqueiro deixa sua casa pra zela a do fazendeiro Faz tudo pelo seu padrão Cuida da criação e do gado leiteiro Vaqueiro vai pra vaquejada Luta pra ser o campeão Correndo na pista do gado em nome da fazenda e do seu padrão Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro Cuida da sua fazenda, da sua família e do gado leiteiro Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro Cuida da sua fazenda, da sua família e do gado leiteiro Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro Cuida da sua fazenda e da sua família e do gado leiteiro Padrão que sabe dar valor Que zela o vaqueiro também Fazenda que não tem vaqueiro Pra lidar com o gado não tá nada bem Date bem do nosso vaqueiro Cuide dele com mais carinho Vaqueiro só quer trabalhar pra se aposentar quando tiver velho Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro Cuida da sua fazenda, da sua família e do gado leiteiro Não abandone o vaqueiro padrão Não abandone o vaqueiro Cuida da sua fazenda, da sua família e do gado leiteiro Isso é reino de ouro e nos capães meu Tchê 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 Vá! Senhoras e senhores vaqueiros do meu Brasil Foi tocando minhas canções de vaqueiro Reconheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra teus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo e alma e coração Sem perceber que você iria me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério e você comigo brincou E fui somente mais um outro em sua cama Levei a sério e você comigo brincou Pra ser sincero quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Teu enganado, sem saber, me oferecia Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Teu enganado, sem saber, me oferecia Desejo muito que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Quando sentisse só eu estarei aqui Saibas que tem um grande amigo de verdade Quando sentisse só eu estarei aqui Saibas que tem um grande amigo de verdade Quando sentisse só eu estarei aqui Dehumanidade Se nós vertested que tem um grande amigo de verdade E se esqueceu das necessidades Mas não quero perder a energia E se esqueceu com as roupas Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude E mel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o mote nem pique os cabelos Você faz moda sem seguir no meu Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar É a outra pessoa, eu não me apaixonar Movimento de você mudar É a outra pessoa, eu não me apaixonar É a rei, eu não me apaixonar É a rei, eu não me apaixonar Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, eu vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar É a outra pessoa, eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa, eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar É a outra pessoa, eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar É a outra pessoa, eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.